E a gente vai jogar hoje na praia treininho de aeróbico, a parte de musculação e vamos ver se essa galera vai aguentar esse treino, tá? Hoje, Funcional Beach, na Fit House. Preparo! Goal! Sai, bom! Sai, bom! Sai, bom! Sai, bom! Cuidado, ó! Tinha caixinha, dó! Tinha caixinha, dó! Tinha caixinha, dó! Finalizando agora Funcional Beach, aqui na Fit House, curtindo esse maravilhoso ventinho, maravilhoso sol, nos contemplando, dando energia. E a galera, ó, foi da hora, irmão! Ó, Fit House, casa mais fit do Brasil. Vem com a gente, bora! Eu não conhecia a eletroestimulação. O Rafa, quando ele me chamou pra participar do projeto, eu fiquei curioso, dei uma pesquisada sobre o assunto, mas nada como você vir aqui, experimentar o macacão, fazer os exercícios aqui. Realmente foi uma experiência bem surpreendente, porque esse tipo de exercício com essa tecnologia é uma coisa que eu desconhecia totalmente, né? Eu fazia exercício já fazia muito tempo, desde os meus 18, 19 anos eu fazia academia normal. Desde que começou a pandemia eu parei totalmente de fazer exercício, de ir na academia, larguei a alimentação, engordei uns 6 quilos por aí na pandemia, parei total. E por incrível que pareça, nesses dias aqui, eu, pô, eu praticamente tô mais em forma que antes, assim, em 30 dias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho